Quantas pessoas sofrem de depressão no mundo todo? Já se perguntou isso? A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 300 milhões de pessoas no mundo inteiro sofrem de depressão. Uma pesquisa realizada em 2021 pela USP em São Paulo dizia que no Brasil, durante a pandemia, estava ocupando o primeiro lugar em uma lista com 11 países, sendo que as posições seguintes ficaram a cargo da Irlanda e também dos Estados Unidos. E de acordo com essa pesquisa realizada, cerca de 40% das pessoas que foram entrevistadas estavam constantemente se sentindo tristes e deprimidas. E cerca de 50,6 pessoas que também participaram dessa entrevista diziam-se estar sempre muito nervosos ou ansiosos. Bom, realmente a pandemia mudou muito o estado das condições das pessoas no mundo todo. E como vimos através dessa pesquisa, principalmente aqui no Brasil. A área de profissionais da saúde, por exemplo, de acordo com a pesquisa, mais da metade dos profissionais estava sofrendo de ansiedade e também de depressão. Foi realmente um cenário muito preocupante. Agora eu quero saber de você, você que está assistindo esse vídeo. Foi impactado diretamente também pela pandemia através de uma ansiedade, uma tristeza, uma preocupação ou mesmo a depressão? Coloca aí nos comentários. Conta pra mim um pouco.